Fala, galera! Aqui, Ken! Falou, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, sabadou, então, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar, na verdade, esse vídeo aqui, vou comentar muitos posts que eu encontrei no Reddit sobre discussão, ideias e tudo mais, que eu achei bem interessantes. Pra começar, eu quero falar de um assunto que vem sendo bastante discutido aí nas últimas semanas, que é sobre skins do passe de batalha na loja, tá? E quando eu falo isso, eu tô falando das skins originais, né? E não, tipo, o Midas Verão, né, que foi lançado, ou o Bananão, né, diferenciado, né, e tudo mais. Né, isso aí já acontece faz tempo, mas as skins originais. Esse post aqui, em específico, eu achei bem interessante que o cara escreveu aqui. Olhem só o que ele falou. Que ele não se importaria muito, né, se Epic Games vendesse esses skins de antigos passes de batalha na loja. Afinal, né, jogadores que conseguiram esse passe, né, ele deu como exemplo ali da temporada 4, iriam ter pego a todas as skins de uma maneira muito mais barata, né? Tipo, 950 V-Bucks, que é o preço do passe. E se elas voltassem na loja, né, por V-Bucks, obviamente, né, não ia ser tão barato assim. Cada skin, né, ia custar aí por volta de 1.500 a 2.000 V-Bucks. Então, se o cara, né, quer comprar todas as skins ali da quarta temporada, por exemplo, né, fazendo uma média de preço ali de 1.500 V-Bucks, ele ia pagar 12.000 V-Bucks, né? Então, ele ia gastar muito, muito V-Bucks pra pegar, né, todas as skins do passe, né, que a galera que pegou o passe na época, né, gastou apenas 950 V-Bucks. Então, a ideia dele é basicamente, né, que a Epic Games poderia sim colocar, né, skins antigas de passe na loja. Só que a galera, né, que pegou o passe na época, né, que tem essa vantagem, ia ter pego de uma forma muito mais barata. E, mano, sei lá, tá ligado? Tipo assim, tem toda aquela questão, né, de skin do passe ser exclusivo e tudo mais. Só que ele comentou, né, que ele acha uma loucura, tipo, a Epic Games, né, não deixar o pessoal que é novato no jogo, tipo, a galera que entra hoje no jogo, por exemplo, não pegar esses skins, né, que ele deu como exemplo aí da temporada 4 na conta. Já que são personagens muito famosos, tá ligado? Tipo, personagens da Marvel, né, Wolverine, Homem de Ferro, a Mística, o Thor. Porque são skins do passe e elas nunca vão aparecer na loja, né? Então, tem essa questão também, né, quando a gente fala em passe de batalha mais antigos ainda, que a Epic Games criou, tá ligado? Tipo, nas primeiras temporadas. Aí, tipo, tudo bem, né, o pessoal mais novo chegar e não pegar as skins, já que não é aquela coisa, né, aquele carinho que tem pelo personagem. Mas as skins de parceria, por exemplo, que a Epic Games coloca, e é muito triste, né, pra alguém, por exemplo, que é muito fã da Marvel, né, começa a jogar Fortnite hoje, nunca vai poder pegar esses skins na conta, tá ligado? Claro que as outras que aparecem na loja, tipo, Captain America, né, Surfista Prateado, né, vai poder comprar em algum momento, mas as do passe não, né? E, claro, né, também teve outras skins de passe, né, que são de parceria, tipo, sei lá, Predador, o Neymar, então essa galera que é meio fã ali, né, desses personagens e tudo mais, não vai conseguir nunca pegar na conta, tá ligado? Então, é um assunto, né, que vem sendo bastante discutido, né, uma vez a galera nem pensava, né, em colocar a skin do passe na loja, era uma discussão, né, muito mais intensa, vou dizer assim, mas agora a galera, pelo jeito, pelo que eu notei nos comentários, tá muito mais aberta nessa relação, né? Mas, enfim, comenta a sua opinião, se você acha, né, que será justo a Epic Games colocar algumas skins de passes antigos, principalmente de parceria, tá ligado? Pra galera que é novata, né, conseguir comprar, claro, né, que de um preço normal de skin, né, e não como foi no passe, que é muito mais barato, enfim, né, comenta o que você acha a respeito dessa discussão aí. E já aproveitando aqui o assunto de skin e itens, né, vale lembrar que hoje é sábado, então daqui a pouquinho, né, possivelmente novos itens vão aparecer na loja, por isso já tô mostrando na tela para vocês, né, todos os itens que foram vazados, mas até hoje, né, não chegaram no jogo, quem sabe daqui a pouco alguns deles apareçam na loja, e se você quiser comprar qualquer item aqui dando uma força para o canal, eu ia ficar muito feliz, né, muito grato mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, aí na opção de apoio ao criador da loja, né, você pode apoiar qualquer criador de conteúdo, mas se você escolher aqui o canal e dar uma força, eu ia ficar muito feliz mesmo. E olhem só, mano, outro post do Reddit que eu achei bem interessante, foi esse aqui, mano, que ele colocou nessa imagem todas as organizações de empresas que tem no mapa, né, já apareceram na história do jogo e tudo mais, né, os itens que pertencem a elas. Eu achei isso aqui uma curiosidade bem legal. O Pizza Pit, né, que é a pizzaria, tem o quê, né, tem a pizza, né, que foi lançada agora, e o tomatão, tá ligado? Eu não sei se é o personagem tomate, ou a cabeça do tomate, isso aí não entendi muito bem, mas eu acho que é a questão do personagem em si, né, que já é, tipo, uma skin e tudo mais, então, né, já representa a própria marca. Ali tem o Slurp, né, Corporation, que tem vários itens, né, tipo, todos os itens que tem escudo, basicamente, né, de Slurp, o peixe Slurp, o cogumelo, também tem ali a água-viva, né, tem ali o cura-cura apimentado, então, né, muitos itens de cura são dessa organização. Ali tem o Mercado Nons, né, que tem os itens consumíveis, né, as frutas e tudo mais. O Taco, né, que tem o Taco, basicamente, que, se eu não me engano, apareceu, né, lá na temporada X, né, hoje em dia não tá mais no jogo, mas apareceu numa época. Tem ali Spylax, que, pra quem não tá ligado, é do posto de gasolina, tá ligado? Então, tem ali o galão de gasolina e também, né, o botijão de gás. Tem a En, né, que era do robô, né, aquele robô lá da sétima temporada, né, bem antigo, que tinha o avião, bola do hamster, driftboard, e ele colocou, né, ponto de interrogação ali no caminhão do Noel, então, não sei se realmente é dessa organização. A organização da Sombra, né, possui o barco, a Ordem Imaginada, né, possui vários itens que chegaram ali não faz muito tempo, né, ali na sétima temporada, se eu não me engano. Tem as barras de ouro deles, também, né, o Launchpad, o carro. A última realidade, né, que também é uma organização que apareceu ali, né, algumas temporadas, tem o quê, mano? Tem ali os itens alienígenas, né, e tudo mais, aqueles itens do Cubiverso também, né, muito louco. O grupo do Sete, né, tem a arma que foi lançada agora ali do fundação, né, também tem a van de reinicialização que agora pertence a eles, né, tem todo o design deles ali e tudo mais. Ship it, né, tem aqueles drones que ficaram no jogo antigamente, as caixas também. Indústrias Stark, né, tudo que aparecia naquele local do mapa na época. Também tem, né, Scoops Ahoy, né, que era, se eu não engano, do Stranger Things, né, que tem o sorvetinho, que ficou pouquinho tempo no jogo. E Dirt Burger, né, que tem um hamburgão, basicamente, né, que é um grande personagem ali também, ele colocou emoji, mas enfim. Então tá aí, né, algumas empresas, organizações, é que tem o mapa, né, muitas delas, tem vários itens aí do jogo, né, achei bem interessante o final, né, todas elas fazem parte da história do jogo. E pra fechar aqui, mano, outro post que eu também achei interessante o assunto é a respeito das primeiras temporadas aí do capítulo 2 e desse capítulo 3. É tipo a primeira temporada da história do jogo, né, do capítulo 1, o caso não conta, acho aqui, né, porque tava no início do jogo e tudo mais. Mas olhem só, né, o cara colocou os itens que foram lançados na primeira temporada do capítulo passado em comparação aqui com essa temporada. E dá pra ver que essa temporada já passou, né, mano, a quantidade de itens lançados. Tipo, teve toda a mudança do loot, né, também ali no capítulo 2, né, mudou muita coisa. Chegou o sistema de pesca, né, que foi uma grande novidade e tudo mais. Só que nesse capítulo 3, mano, muitos itens foram lançados aqui já desde o início, né, tipo o barril de escudo, a pizza, a frutinha do climbo, né, foi lançado o item ali do Homem-Aranha, né, novas armas e tudo mais, o que não mudou, né, no capítulo 2, tipo, não mudou as armas padrões, elas continuaram. Então tá aí, né, muita gente, tipo, ficou, né, um pouco chateada que nesse último mês não teve muita atualização no jogo, mas é normal, né, começo do ano, né, logo após as férias da Epic e também a questão de que recém mudou tudo do jogo, né, mudou aí o capítulo, mudou o mapa, mudou o loot, então a Epic Games sempre dá aquele tempo de espera, né, e vale lembrar vocês que na primeira temporada do capítulo passado ficou muito mais tempo sem atualização, né, sem conteúdo. Então, na minha opinião, essa primeira temporada tá muito melhor do que a do capítulo 2, tá ligado? De qualquer forma, então, né, comenta se você concorda com isso, se você achou a temporada 1 do capítulo 2 melhor que essa, enfim, né, eu quero saber o que vocês acham, né, a respeito aí das primeiras temporadas inaugurando os novos capítulos do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e, claro, né, mande aí pros seus amigos pra galera ficar ligada, então, né, nessas discussões que o pessoal tá comentando que eu achei legal, né, comentar com vocês também esses posts do Reddit, né, eu quero saber o que vocês acham a respeito dos assuntos que eu mencionei aqui. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!